Música Olá a todos, aqui que fala é o Gustavo E hoje teremos pra vocês o último vídeo da série sobre o jogo Top Gear 2 Fala galera, aqui quem fala é o Bruno E hoje teremos pra vocês sobre como o clima influencia nas corridas deste jogo Além de mostrar duas corridas e me sair muito bem Boa Brunão, agora vamos direto ao assunto O jogo Top Gear 2 Mega Drive tende a sua parte mais importante para o carro Pois eles ajudam o piloto a manter o controle sobre o veículo Também podemos citar o clima, que exerce uma grande influência Também, como podem ver nessa primeira corrida A qual foi à noite e tem-se uma visibilidade bem limitada Tendo assim, de tomar cuidado com quem se encontra pela frente Música 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 Bela Brunão, agora mostraremos uma corrida na chuva A qual deixa a pista consideravelmente escorregadia Para auxiliar nisso, deve-se comprar o pneu de chuva Porém, esquecemos de comprar o mesmo na ocasião E corremos sem o pneu O meu amigo aqui fazendo uma grande exibição e vencendo Música 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 É isso aí galera, muito obrigado por assistir o nosso vídeo Se inscrevam, compartilhem, comentem e confira o nosso canal pelo Facebook Abraço e tchau